Música Horas fechado no meu quarto a pôr a vida em letras Eu vejo que a alma tem chorado mas no fim não compensa Eu tive perdido no escuro a procurar defesas Eu vou dar por mim com a música a pagar despesas Olha só para a vida que eu tenho levado Quem está comigo fica e vai para todo lado Se eu não me identifico eu faço a mal e baso Sei que o tempo é dinheiro e sei que o tempo é escasso Por isso eu não abrando, nunca vejo a folha em branco A minha ambição é grande, qualquer beat eu entro em marco Trabalho utensívo tanto, só para contar um montante Põe a alma no que eu canto, são tá deep e são um facto São tá deep e são um facto, notas Estou ali e já estou farto e não me farto, notas Eu estou num mundo a parte onde não cabe cobras Meu coração não parte, só não paro fodas Música é a minha vida Eu vou calar quem duvida Vou me ver passar um Bima Música é a minha vida Eu vou calar quem duvida Vou me ver passar um Bima A minha depressão quase me matou Até suicídio na cabeça me passou Nada é igual desde que a minha esbazão Mas eu não fico no passado Isso para mim acabou tudo Desculpa mama, isto é por ti mama Eu vou ganhar um prémio Nobel e encher-te com orgulho mama Tu confia mama, eu estou abençoado E não tarda mama, vou ser recompensado Eu sei que erraram mano e quantas vezes já errei Mas já levei facadas que até hoje não perdoei Tive que abrir o meu olho depois do que eu passei Mas é que o maldito está a dizer Há males que venham por bem E eu nunca paro mesmo que eu sinta fadiga Se o sonho comanda a vida eu quero viver do que me motiva Da cheta a cheta dá no duro sem ver a luz do dia Tropa eu nasci para vencer Eu sou um winner Música é a minha vida Eu vou calar quem duvida Vou-me ver passar um bima Música é a minha vida Eu vou calar quem duvida Vou-me ver passar um bima Meu filho, há 23 anos atrás mudaste a minha vida Hoje tenho muito orgulho em ti E vivo em função da tua vida És o meu maior orgulho O meu maior tesouro O meu maior amor Estou certa que irás vencer Música 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 Música